Música A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias, todos os encontros, territorial, tudo o que a gente precisa, a gente tá fazendo aqui. Vai, tchau. Tá. A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias. A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias. A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias. A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias. A falta é a falta que todos os vídeos se batem em todas as nossas iglesias. A falta é 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 a É a luta do Badesão, é o Badesão, é o Badesão. Se que basta, joga這個ети, eu chego da culpa de Deus e teilias, tuof storyline só para te matar, que foi minha gelatóriailão. Deus te abençoe. A gente lhe bebe, a água do fogo é doce, eu também quero beber. Quando eu sou a bola, eu vou dançar o sacerdote, sabeu, vou cantar o bolo, eu vou dançar o sacerdote, sabeu, vou cantar o bolo, eu vou dançar o sacerdote, sabeu, vou cantar o bolo, eu vou dançar o sacerdote, sabeu, vou dançar o bolo, eu vou dançar o sacerdote, sabeu, 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 vai dançar o sacerdote, sabeu, vai dançar o sacerdote, sabeu, vai dançar o sacerdote, Pra lá na minha aldeia, fazendo meu ritual 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 Eu vou cair, venha do tempo a segurar Eu nasci na mata briga e criei na mata bruta Eu nasci na mata briga e criei na mata briga e criei na mata briga e criei na mata bruta Bom pessoal, você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui direto da porta da Câmara de Deputados A manifestação indígena tem uma pauta mais ampla pela fiscalização da ação de madeireiros É uma ação mais ampla, é um protesto que tem várias pautas envolvidas Pautas inclusive que passam aqui por dentro do parlamento serem aprovadas É uma manifestação pacífica com cânticos tradicionais É um protesto que tem várias pautas envolvidas Com o que vai ser a própria pessoa, com a amizade do parlamento serem aprovadas Eram aprovadas Com a amizade do parlamento serem aprovadas Eram aprovadas Eram aprovadas Eram aprovadas A lei da mineração está acabando com as nossas matas, nossa natureza está acabando. E não só a pauta da mineração, esse é um retrocesso para a gente, mas também estamos aqui na luta de demarcação de terras indígenas. Porque sabe que o retrocesso que o Estado brasileiro está fazendo com as comunidades indígenas em si. E também o retrocesso que está tendo na FUNAI, por isso que restava na FUNAI, nos tiramos dos indígenas, então a gente hoje estamos aqui reivindicando a pauta mineração e demarcação de terras indígenas. Deixa eu fazer uma pergunta, quais tribos estão envolvidas hoje aqui, se é uma tribo ou várias? Tem várias tribos, no nosso caso aqui nós temos a Pataxó, que é da Bahia, e nós temos o Supinambá, aqui também nós temos o Pataxó Rã Rã Rã. Como é que as tribos estão avaliando hoje o governo Bolsonaro para elas? Olha, para nossas tribos em geral, está sendo, para nós, está sendo uma devação, está sendo um massacre, está destruindo não só a nossa tribo, mas o nosso Brasil, está acabando com tudo. Então nós pedimos que podemos, que alguém pode nos ajudar para estar recuperando nossa natureza, porque nós precisamos de nossa natureza, nós precisamos de nossa aldeia, nós precisamos de nossas terras. Nossos povos estão crescendo e nossas terras estão poucas, não estão cabendo todas. Então nós precisamos da nossa terra, que é para nossos filhos, nossos netos, estar destruindo essas terras. Cacervante, obrigado, tá? Bom, vamos acompanhar um pouco mais aqui do protesto? E aí, isso está rolando aqui, eles estavam lá dentro do congresso e agora fazem uma manifestação mais aqui na porta da Câmara de Otávio. Música 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 Música